Turma do Folclore Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Manny. Manny ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Manny se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé. A falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. E os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Manny sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando, em uma noite... O pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual. E os pais de Manny compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Manny repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu, enviado pelo deus Tupã, e atingiu a oca de Manny. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu, desacordada. Os pais de Manny entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu. Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora, como sua pele, e branco por dentro, como seus olhos. A luz conduziu Manny até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca, a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manny Oca, uma junção de seu nome, Manny, com oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de Manny Oca. Manny Manny Oca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A mandioca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. Parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará E trouxe esperança a todos que viviam ali Escolhida por Tupã para sua tribo alimentar E fez nascer do solo o alimento popular Semeou a plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação Na aldeia índiazinha devia se divertir E trouxe esperança a todos que viviam ali Escolhida por Tupã para sua tribo alimentar E fez nascer do solo o alimento popular Semeou a plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação Mãe mandioca, que da terra brota De raiz profunda vai nascendo pelo chão Mãe mandioca, linda ela flora Pela terra surge essa boa plantação A CIDADE NO BRASIL Em uma aldeia de índios na floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o porquinho. Eles adoram brincar. Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai para passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair para brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, porquinho. A caipora sobe em seu inseparável porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha o que está vindo ali. É a caipora. Ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos. Olha o que eu trouxe para vocês. Yuhuuu! Opa! No macaco, ela coloca um lindo cocar. Colocar, caipora. Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, caipora. E para a oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. É, ela gostou. Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Esse preguiça não para de dormir. Já sei. Vou fazer uma pintura linda em você. Ele vai gostar. Preguiça! Cadê o coelho? O caçador está levando ele. Vou levar esse coelho comigo. A caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva, caipora! Viva! Opa! De onde vem esse som? Vamos, amigos! Vai começar a festa na aldeia! E a festa não tem hora para acabar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora O porquinho é o seu melhor amigo Por todo canto está contigo Se escondem no buraco do tapu E se enrolam com a cobra no banco Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora Com o sapo ela dança na lagoa Com a coruja fica à toa E a preguiça tá tirando a soneca E a onça pintadinha corre a peça Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora, caipora Caipora, caipora Minjazinha vai pela floresta fora Um novo dia nasceu lá na aldeia da floresta E os índios se levantam cedo Dentro de sua oca Uma indiazinha acaba de despertar É a caipora Logo cedo, sua mãe lhe serve um delicioso café da manhã E até o porquinho aproveita pra comer um pouquinho A caipora então dá um até logo para os seus pais Pra ir brincar com seu inseparável amigo, o porquinho Com ele ela passa grande parte dos dias E juntos inventam muitas brincadeiras Depois de muito brincarem pela manhã Eles partem em direção à escolinha da cuca Onde eles aprendem juntos Sobre a natureza e lições de cuidado com o meio ambiente Quando a aula acaba Eles voltam à floresta e vão encontrar os animais Com ela o macaco compartilha sua banana E ela agradece Lhe presenteando com um cocar Ela traz muitos presentes Para enfeitar os bichinhos da floresta E com eles se diverte de montão A caipora é muito simpática E uma grande amiga dos animais A oncinha, depois de receber uma linda coroa de penas Indica o caminho floresta fora Até onde estão os amigos da turma do folclore A caipora passa as tardes brincando com seus amigos Seja no rio ou na cachoeira Ela acompanha o boi bumbá para matar a sede Antes de se reunir para o grande piquenique Em companhia dos animais E lá se deliciam com as frutas da floresta Depois de comerem Eles se divertem com muitas brincadeiras E no fim da tarde A caipora leva a turma toda Para brincar na aldeia com ela Lá eles ouvem as histórias Do grande pajé E participam de rituais indígenas Como a dança da chuva A família da caipora Adora tocar músicas indígenas Ao redor da fogueira Até a noite cair Quando a lua toma seu lugar ao céu O jantar é servido na aldeia E a turma toda come junta Depois de escutarem outras histórias do pajé Todos voltam para suas casas E a caipora para sua oca Para poder descansar E ter uma linda e tranquila noite de sono Sonhando com um novo dia de brincadeiras Ao lado de seus amigos Da turma do folclore Essa história vem lá do nordeste do Brasil Era uma vez uma indiazinha Que vivia em uma aldeia Um belo dia Ela resolveu sair Para passear pela mata Foi pegando flores por aí Das mais variadas cores E com elas fez um lindo buquê Quando a noite chegou A menina se viu perdida Sem saber o caminho de volta Ela estava faminta Cheia de fome E não encontrava nada para comer Ela então decidiu subir No alto de uma mangueira Para ver se encontrava alguma fruta A menina se desequilibrou E caiu sob um grande tronco de árvore Ela, que tinha desmaiado pela queda Ao despertar Se viu rodeada de mangas E agradeceu a árvore Pelas frutas Que saciaram sua fome Neste momento A menina extraiu uma tinta Feita de raízes das árvores Para pintar seu rosto E com as flores e ramos Fez um grande adereço Para o seu cabelo Neste dia em diante Ela passou a ser chamada De comadre fulosinha A comadre fulosinha Protege as árvores da floresta Dos lenhadores Que tentam derrubá-las Ela pula de árvore em árvore Vistoriando a mata Pois é apaixonada pelas árvores A comadre é uma verdadeira guerreira Muito ágil e inteligente Ela tem o cabelo negro e longo Pintura nos olhos E ramos de folhas pelo corpo Ela adora brincar de assustar E pregar peças nos animais da floresta Mas é muito amiga deles E deles recebe muitas flores Seus amigos a chamam De mãe da mata Quando a noite chega Todos voltam para suas casas E a comadre vai para cima da árvore Cuidar da floresta Para que seus amigos Possam descansar em paz Cultura não é único Pintura não é único Pintura não é único A bagunça nos olhos Pintura não é único A chuta à pedaão Fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha É a mãe da mata que protege a floresta De uma árvore bela, tudo aqui ela vê Com seu cabelo longo, índiazinha do bem Brinca com os animais e um belo sorriso tem Fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Seu cabelo é negro e seu rosto pintado Que comadre guerreira tem um jeito arretado E quando a noite chega e todos vão dormir Ela fica atenta zelando os que moram ali Fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulôzinha Comadre, fulô, 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 fulô Há quem diga que muitos anos atrás, um forte indiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, crescendo, dando origem à lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nayá. Nayá era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor. E adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto. Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo naiá. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer naiá até a superfície. Esta planta é conhecida como a vitória reja. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios, sob uma grande raiz redonda. A vitória reja é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz, enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas. Flutuando nas beiras dos rios. Flutuando nas beiras dos rios. Flutuando nas beiras dos rios. Flutuando as beiras dos rios. Reja a natureza, flora Rainha Vitória Reja a natureza, flora Cores e flores Brancas tornando-se rosa Ao nascer do dia Estrela das águas Alimentando peixinhos pelo caminho Rainha Vitória Reja a natureza, flora 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 Em uma grande aldeia indígena Um indiozinho acordou todo contente Colocou o seu cocá de penas E saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando Hoje é o dia do índio Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio E saiu para festejar com os amigos da grande aldeia Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé Que contava histórias sobre seus antepassados A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio Ele falava sobre o artesanato E os objetos que os índios criam há tantos anos Com cipós, barro e madeiras Contava também de quando os portugueses aqui chegaram Com suas caravelas imensas O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores De grandes tamanhos Como o pau-brasil De onde originou o nome do nosso país Contou também sobre a dança da chuva Ritual indígena para trazer a água para as florestas Toda a tribo estava atenta Escutando as histórias do grande chefe Foi aí que o pajé surpreendeu o saci Que devorava uma espiga de milho Com uma pergunta Saci, você sabia que o uso do milho como alimento Começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos Da cultura indígena Como a abóbora, o feijão e a mandioca Quando a noite chegou A turminha foi convidada para um grande banquete Com muita comida e apresentação de danças indígenas E assim comemoraram o dia do índio Com muita comida e apresentação de danças indígenas Oba, tuba, 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 tuba Segu os passos de um gurumim Seja astuto como pajé Rico e belo é só tocar Esse tambor eu vou tocar Obatuba, tribo Tapajós Obatuba, tribo Guarani Obatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Vivem nocas pelo Brasil Lavam, pescam, plantam aqui Milho, coco, feijão e arrepim Aqui vivem antes de mim Obatuba, tribo Tapajós Obatuba, tribo Guarani Obatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Arco e flecha para caçar Estende a rede e vai dormir Pinte o rosto pra festejar O dia do índio, vamos curtir Obatuba, tribo Tapajós Obatuba, tribo Guarani Obatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Obatuba, tribo Tapajós Obatuba, tribo Guarani Obatuba, tribo Caiapó Várias tribos, um povo só Obatuba, tribouso Obatuba, tribo Obatuba, tribo Obatuba, tribo